Hoje é dia de panetone de batata doce aqui no canal Pensando ao Contrário, uma receita inédita que eu desenvolvi pra você, pra você ganhar muita saúde. Gente, esse panetone aqui é totalmente diferente de tudo que você já viu. Primeiro, ele é fácil de fazer com ingredientes acessíveis, ele é sem glúten pra você, ele tem um índice glicêmico mais baixo, aqui a gente só vai usar farinha integral, nada de usar farinha refinada, como muitos panetones sem glúten por aí. É uma versão vegana pra você, é uma receita amiga dos animais, amiga do planeta, a terra, rica em conteúdo antioxidante, você vai se apaixonar. Bora pensar ao contrário. Bem-vindos pensadoras e pensadores, eu sou a Camila Vitorino, bióloga certificada em nutrição vegetariana, acabou de chegar aqui, bem-vinda, bem-vindo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Gente, sempre peço pra vocês curtirem o vídeo, e se vocês sentirem que querem compartilhar a receita, compartilhem também, porque isso ajuda muito o canal, tá bom? Gente, bora começar essa receita deliciosa. Aqui eu tenho 600 gramas de batata doce, tá? Eu pesei ela crua com a casca, deu 600 gramas, tá? Eu deixei cozinhando uma meia hora, a gente vai amassar pra fazer um purê. Olha como que ela tá molinha, gente. Essa é a ideia, tá? Ela fica bem molinha pra gente fazer esse panetone. O legal de usar batata doce é que a batata doce é um ingrediente super rico em fibras, tá? Então já vai diminuir o índice glicêmico desse panetone. Essa receita é bem legal pra quem tem diabetes, tá? Aqui a gente vai usar um pouco de açúcar demerara, mas já queria dizer que você pode trocar por xilitol, eritritol, tá? Que são dois adoçantes bem seguros. Então, totalmente perfeito pra uma pessoa que tem diabetes. É só você trocar o açúcar, tá? Muitas vezes as pessoas compram um panetone diet, mas esse panetone tem um monte de farinha refinada, o índice glicêmico ainda é super alto. Esse não. Esse é saudável pra você. Ó, você faz um purê, tá? Tá vendo? Aí agora a gente vai reservar aqui. Ó, vamos pegar aqui o copo do nosso liquidificador. E é o seguinte, gente, aqui eu tenho 300 gramas de aveia, tá? E a aveia em flocos. Essa aveia é sem glúten. A aveia originalmente não tem glúten, ela só é contaminada com o glúten do trigo na fábrica, porque geralmente o trigo e a aveia são processados na mesma fábrica, tá? Então, eu comprei a aveia sem glúten, aí esse panetone vai ficar 100% sem glúten pra você. E a gente vai usar aveia em flocos aqui e a gente vai transformar numa farinha. Camila, posso usar farinha direto? Não recomendo, porque quando você usa essa farinha meio grosseira, que a gente vai fazer no liquidificador, fica mais fofinho. Nossa receita aqui, essa receita de panetone de batata doce, ela também não tem fermento. Eu sei que tem muita gente que é alérgica ao fermento, então também você vai conseguir comer panetone nesse Natal. É difícil achar panetone sem fermento, né? Esse aqui agora você sabe, você pode comer panetone também. Vamos colocar aqui então no liquidificador. Aí, vamos bater pra virar uma farinha grosseira. Vamos lá. Já vamos pegar aqui, peguei outra tigela, tá? Tem a tigela com a batata doce aqui, reservei. Vamos pegar outra tigela, colocar aqui essa farinha. Então agora, gente, vamos aqui misturar os secos, né? Eu vou adicionar aqui um terço de xícara, é que eu sempre uso no canal, xícaras medidas, que elas são padronizadas, tá? Se você ainda não tem o seu kit, tem na loja online, mas é o seu contrário. O link aqui tá aqui na descrição pra você pegar o seu, tá? Então, tô usando um terço de xícara de açúcar demerara. Bora misturar aqui. Ó, vamos adicionar aqui uma colher de chá de raspas de casca de limão. Tem bastante aqui. E uma colher de chá de raspas de casca de laranja. Isso aqui que dá o gosto do panetone, na verdade. São essas raspas aqui, tá? Vou adicionar aqui meia xícara de fruta cristalizada. Aí a quantidade de frutas é opcional, tá, gente? Se você quiser, você também pode fazer essa massa como se fosse chocotone. Aí você vai substituir tudo aqui, essas frutinhas e alvapassa que eu já vou usar, por gotinhas de chocolate, tá? veganas, pra gente ajudar os animais e a natureza, tá bom, gente? Ok, pessoal. Vamos adicionar aqui meia xícara de uva passa preta. Pode ser a branca, tá bom? Ok, vamos reservar aqui. Vamos pegar aqui a tigela da batata doce. Ó, vamos juntar o purê aqui. Ver se não tem nenhum pedacinho. Ok, vamos adicionar aqui uma colher de chá de extrato de baunilha. Bora misturar aqui. Ok, gente, tudo certinho. Vamos pegando aqui a nossa farinha, a parte seca, vamos juntando aos poucos aqui. Coloco um pouquinho. Misturo. Mais um pouquinho. Misturo de novo. E por fim, a última parte. É que eu realmente indico, vamos botar a mão na massa, gente. Pessoal, nós temos uma massa aqui, olha só que legal, né? Como se fosse uma massa de pão mesmo. E aí, nesse momento que a gente vai fazer, é que a gente vai esperar uns 10 minutos essa massa descansar, tá? E depois eu venho te mostrar o próximo passo. Ó, pessoal, a massa tá aqui. E aí, talvez você vai me perguntar, Posso fazer só um panetone com essa massa? Eu não recomendo, porque essa massa aqui, ela não tem fermento. Então vai ficar muito pesada e muito úmida por dentro. Então, o que eu faço? Eu divido essa massa, tá? Eu vou dividir em várias partes, pra fazer mini panetones. Eu acho que isso aqui não é uma colher tão boa pra isso. Vamos pegar com a faca mesmo? Com os mini panetones dá mais certo, tá, gente? Ó, vamos fazer aqui uma bolinha. Dividir em quatro partes, tá? E aí, se você quiser, você pode assar sim. Claro, né? Mas a gente quer fazer o formato de panetone. Então vamos tentar aqui fazer um formatinho de panetone. Mesmo sem uma forminha de panetone, você vai conseguir tecer os panetoninhos, tá? Ó, pessoal, temos aqui os nossos panetoninhos, tá? Meu forno, ele já tá pré-aquecido a 200 graus. Eu vou levar pra assar na grelha mais alta do forno, isso é importante, tá? Porque tem dia a queimar, se ficar na mais baixa. Daqui a pouco eu volto pra ver te mostrar o resultado final. Pessoal, depois de 45 minutos no forno, nós temos aqui os nossos panetones de batata doce. Olha só que lindos, gente. Sua casa vai ficar com um cheiro delicioso de Natal. E olha só essa fatia. Cortei aqui pra mostrar como é que fica por dentro, tá? Ele fica levemente fofo. Ele não fica como se você tivesse feito fermentação. É pra ser uma receita rápida, prática pra você também. Mas, gente, que delícia. Você não vai se arrepender de ter feito essa receita. Já queria falar pra você que você pode congelar se você quiser. Você pode assar, depois congelar vários, tá? Chega a durar 20 dias no congelador. Depois é só você descongelar normal, tá? Se você quiser. E também queria dizer que se sobrar, você vai guardar na geladeira. É um pote fechado com tampa. Chega a durar até 5 dias na geladeira, tá bom? E claro, eu queria falar pra você que essa receita, como eu disse, ela é inédita. Eu desenvolvi pra você. Se você sente que eu penso no contrário, tá te ajudando a ter uma vida mais saudável, você pode apoiar o meu trabalho pra ele continuar aqui ajudando outras pessoas. Inclusive você também. Primeiro, como ajudar? Você pode se tornar membro do Clube dos Pensadores. Clica aqui no Seja Membro. Aí você vai receber receitas exclusivas, só para membros. E você também apoia o meu trabalho. Você também, se precisar de algum produto que tem lá na loja online, vai lá na loja online pensando ao contrário e compra com a gente. Aí você vai estar apoiando o meu trabalho também. E por fim, você ainda não conhece o meu livro de receitas do Pensando na Cozinha? Você quer ganhar mais saúde? Você quer ajudar ainda a natureza e os animais? Então, já pega o seu. Tem a copa impressa e tem o livro eletrônico também. E vende na loja online, pensando ao contrário. 50 receitas saudáveis, todas veganas, pra você. A gente se vê então no próximo vídeo. É isso aí. Até mais. E aí E aí Vamos lá.